Conseguiu a roupa ai meu truta? Consegui não velho, o cara me bateu ali, pegou minha moto O cara conta sem roupa de foda Bota a roupa do Brasil ai, que se não for do Brasil vai morrer Bicho é doido Bicho é doido Bicho é doido Bicho é doido Fogo é doido Bicho é doido Bicho é doido Bicho é doido Queσα doido Bicho é doido O que é doido É da manhã Ele falou Hélio